Olá galera, tudo bem com vocês? Dube aqui pra mais um vídeo E hoje galera, eu vou estar ensinando a vocês aí A como baixar e instalar O pacote de carros ADDON Aqui pro GTA San Andreas Beleza galera? Eu não vou estar ensinando a parte lá do site agora Porque vocês já sabem como que baixar lá Então eu vou estar ensinando vocês aqui Só extrair e mostrar um pouco Dos arquivos que vai vir, tá bom? Então galera, quando vocês terminarem de baixar Vai vir esse arquivo aqui Pra vocês, de 16 MB, certo? Pode ver que é bem levinho Vocês vão clicar aqui com direito Mostrar aqui dentro da pasta do mod Loader E vai gerar essa pasta aqui, tá vendo? Se vocês quiserem os carros Andando pelas ruas Você deixa essa pasta aqui Que ela automaticamente vai colocar os carros pra circular pela rua Se você não quiser os carros andando pela rua Você só deleta ela, mais nada Vocês vão ter um mod de spawnar os carros pra vocês E aqui vocês vão precisar desse mod aqui Pra tirar o limite do GTA, entendeu? Aí é que vocês vão ter só essa linha aqui editada Vai ter algumas linhas editadas aqui E... Aqui dentro dessa pasta também vai ter outro arquivo também, ó Cadê aqui? Esse daqui é os áudio Vai estar editado aqui embaixo também Pra vocês poder colocar O som dos carros aqui, ó Aqui embaixo, certo? Talvez mais pra frente eu gravo um tutorial Mostrando pra vocês como colocar outros sons aqui Sons até de carros reais Pra vocês A manjana que também diz aqui Que é bem facinho de fazer E aqui vocês tem uns modelos 3D dos carros Cada carro desses daqui Cada nome desses daqui é um carro que vai adicionar E aqui tem as linhas de cada um deles, ó Tá vendo aí como que tá aqui, ó Bem simplesinho Mod bom e legal, né? Então vamos tá abrindo aqui o GTA Já tá instalado, tá bom, galera? Tá testando aqui nesse GTA aqui Eu vou tá testando também o NB Series aí Que me mandaram quase agora Como vocês podem ver aí O GTA já abriu de boa já Vou carregar aqui um jogo Olha aí, ó Tô de dia já aqui O NB Series tá ativado Deixa eu ver Bom, galera Primeiro carro que a gente tem aqui É essa abelina aqui Eu não vou tá mostrando todos os carros pra vocês Porque eu acho que não tem graça, né? É melhor vocês pegarem e colocar aí E ver aí no computador de vocês pessoalmente, né? Bom, pra pegar aqui os carros Vocês apertam W e P Eu vou pegar aqui a estrada 17 Que tem aqui, ó Ela é a estrada Bonitinha, rebaixada Tem ela modificada desse jeito que vocês estão vendo E tem ela aqui Original Que eu vejo que eu coloquei ela aqui Eita, já bati já o carro Embarrei aqui Engastar o carro aqui atrás Aqui na casinha Vou botar aqui novamente Estrada RT, eu acho Não, é TR Aí, ó Ela é original E ela modificada Tá vendo aí Vou mudar a cor do carro normal também Só vocês que estão vindo aqui apertando T E escolher aí a cor que vocês querem colocar no carro Vou deixar aqui uma prata Deixa eu ver Uma cor meio diferente, né? Não era pra ficar prata Mas não ficou, tudo bem Agora eu vou tá pegando aqui de novo a Abelina Não, vou pegar o Chevette Vem o Chevette O Chevette tá com um motor bonito, hein, galera O motorzinho da criança aí, ó Faltando algumas coisas, mas Tá da hora já Não, tá faltando muita coisa ainda, né? Isso tudo bem, galera Vou dar uma volta aqui E outra cor pra esse carro Acho que da hora branco, hein O Chevette bonitinho, galera Aí, ó Funcionando Os carros tudo a bebeão Tudo ok Deixa eu ver aqui um lugar que fica andando carro na rua Pra vocês verem que os carros estão pegando Vamos pra cá, aí, tá Vou dar uma legada agora Vamos ver se aqui vai ficar Vem os carros que eu adicionei Vamos lá Não tem um carro, hein, galera Vamos lá pela rua aqui Deixa eu ver se Que eu acho que lá perto da praia vai ter Vamos com o Chevette rebaixado Turbinado lá Olha aqui o Genshi aqui, galera O Genshi é dedão, já Olha o tanto de Genshi que tem, ó Vou pegar esse azul Que ele também é bonito A gente com uma rodona, hein Vou dar mais uma volta pra ver se a gente encontra mais carros aqui andando pelas ruas Coloquei pra eles aparecerem bem raro Pra não pesar no jogo de vocês Que a ideia era fazer um pacote de carro leve, né Então, tá aí Pode ver, ó Que mal apareceu esse carro na rua Pra ficar bem leve mesmo As texturas, as coisas tudo Tá aí, galera Agora eu vou dar uma dica aqui pra vocês Aí, ó Não encontrei mais nenhum carro aqui também Que eu reduzi a quantidade de carro pra aparecer na rua Como vocês podem ver, tá aparecendo bem pouquinho aí, ó Pra não ter nenhum peso, nem nada mesmo Pra o jogo rolar super liso Tá funcionando, né A ideia de fazer o jogo ficar leve, deu certo Pena que só aparece um pouquinho de carro aqui na rua E, quer ver, eu vou estar ensinando aqui a vocês agora Se vocês for instalar no Android, beleza No Android, não dá pra colocar Com a RDD1 Não que eu ainda não sei, né Se tem como ou não Mas se vocês quiserem colocar no carro de... Se vocês quiserem colocar no jogo de celular de vocês aí É só vocês virem aqui e renomear o nome desses dois arquivos aqui, ó Tipo, pega esses dois da Belina E renomeia, sei lá Pra um carro que tem no jogo aí Sei lá, Bobcat Coloca aí, ó Já era Vai estar pegando no jogo de vocês Já de Android, tá bom? Tá bom? Mesma coisa vocês vão fazendo no outro carro aí, vai Selecionando carro um por um e mudando o nome Certo? Bom, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado É... Se inscreve aí no canal Deixa bastante like E é nóis Até o próximo vídeo Valeu, falou e fui! Tchau